Vem pra cá, querido! Hoje é sexta-feira. Teste o microfone, tá sucesso o teste do microfone. Isso, bota um reverb aqui. Reverb, reverb, valoriza o artista, Marinho. Pode entrar, pode entrar, pode entrar, querida freguenza. Lanças Imperador, mais para a Três Nordeste, Lagoa Pax, São Andociana, Ralada do Banco, Itaú. Agora vem pra casa da câmera de José Mar, deixa ele aqui quietinho. Aqui, ó, do locutor pra você. Por exemplo, aqui, Praguinha, vai lá. Travesseiro para pescoço. É esse aqui, ó. Travesseiro para pescoço. R$17,90. Aonde? Nas lojas Imperador. Agora aqui, ó, jogo de? Jogo de copo com seis unidades. Liga o preço, Praguinha. R$14,30. Eita, aqueles copos, ó, é seis unidades, viu? R$14,30, da Nardir, viu, querido? Tá certo, e é esse aqui? Isso é, conjunto de cama, casal, três peças, coleção arco-íris, fabricação própria. E o preço? R$17,90. É, isso aqui, ó, também é a linha arco-íris, ó, fabricação própria. R$17,90. Deixa eu trazer aqui. E agora aqui, eu tô precisando de um desse. Pedredom, casal, suave pluma. Suave toque. Várias cores, vários modelos. Tem preto, azul, rosco de rosa, um micro invisível. E quanto é o preço, Praguinha? R$16,50. Aonde é que vai ter tudo isso, Praguinha? Faltou o tapete. Ah, tá, eu esqueci aqui o detalhe. Tapete, felpudo, peludo. R$1,40 por dois. R$117,50. Quanto? R$117,50. Agora me diga onde é que tem tudo isso e muito mais. Lojas Imperador, Parque Sola de Lucena, Lagoa, ao lado do Banco Itaú. Diga o nome do gerente que fez aniversário ontem, mais estourado, gerente que mais dá desconto no Brasil. Alisson. Carinhosamente o nosso gerente. Alisson. Mostra a estampa pra mim na tela, imagem grandona. Parque Sola de Lucena, em frente à Lagoa, ao lado do... Banco Itaú. Quer comprar barato? Lojas Imperador. É as mais... Barateira do Nordeste. No clima da promoção. Isso. Deixa o microfone de novo. Ia, ia, ia. De novo. Oi. Ia, ia, ia. Revebe. Um abraço pra todos que gostam dos Imperador. As mais...